Eu sei, confete, eu peço que chorei Chorei do que eu lembrar do carnaval que passou Aquela colombina que comigo brigou Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou Pede, pedacinho florido de saudade Ai, 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 ai Vou te ver da fantasia que eu sei Confete, eu peço que chorei Pede, pedacinho florido de saudade Ai, 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 ai Vou te ver da fantasia que eu lembrar do carnaval Pede, pedacinho florido de saudade Pede, pedacinho florido de saudade Pede, pedacinho florido de saudade Pede, pedacinho florido de saudade